Opa, roupadas? Ah, hum. Vai vocês indo aí, eu vou... Prepara a bandeira? Não, eu peguei, peguei. Falei, tô louco, tava aqui? Opa, eu peguei, peguei. Eu peguei, peguei. Falei tudo? Não, eles são... Eu não sei o que é o francês. Bora. Puxa aí na esquerda. Eu ganhei o... Nossa, tomei um bom. Graças. Nossa. Matei outro. Ele é o primeiro cairo que eu vi aqui. Não, eu peguei atrás... dela. Para dar um erro. Vou dar a mão aqui. Eu não consigo acertar a frente deles. Não consigo acertar a frente deles. Agora é o meio da outra parte. Caramba, que moda. Estava assim exato. Abafo o frente. Matei um. Só segura. Está comendo meu pão aqui. Pode seguir a frente. Matei dois. Matei três. Boa boca. Ai, morri. Eu vou lá então. Uau. Tomaram cinco. Tô. Tô. Tomei um susto velho. Tava comendo um pão aqui e do nada só eu olho pro lado e tem um velho vindo no vento. Tava com três velho abaixado. Meu Deus.